Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leite margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver crescer o pretão Tapa no rosto, soguinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soguinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soguinho na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leite margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver crescer o pretão Tapa no rosto, soguinho na costela Safado gostoso do sexo Ela estão vindo de longe pra sentar pro trem É esse hit a chiclete na tua mente vai ficar Tapa no rosto, soguinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soguinho na costela Tapa no rosto, soguinho na costela Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Quer fuder com o Lafão, que é da tropa do Mantem Elas tão vindo de longe, pra fuder com o trem Quer fuder com o Dentinho, que é da tropa do Mantem M2 que tu foca, tropa do Mantem M2 que tu foca, tropa do Mantem Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soguinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quando eu deixo ver se o pretão Eu tô na boca e na mente dela, safado gostoso do sexo Ela pensa, ele pensa, elimina o trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho, mas molho Eu tô na boca e na mente dela, quando eu deixo ver se o pretão Tapa no rosto, soguinho na costela, safado gostoso do sexo Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Esse hit, a chiclete, naturalmente vai ficar Tchapose ao puso, é um palco, a do pisei, a do pado mantém Tchapose ao puso, é um palco, a do pisei Tchapose ao puso, é um palco, a do pisei, a do pado mantém Tchapose ao puso, é um palco, a do pisei Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Quer fuder com o lafão, que é da tropa do mantém Elas tão vindo de longe, pra fuder com o trem Quer fuder com o dentinho, que é da tropa do mantém Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem